Teu pai, o que dá pra lembrar? A primeira coisa que vem na tua cabeça, como que você lembra do Super Team? Pô, do meu pai, eu lembro de entrar na minha casa, pedir benção, benção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Eu lembro... Pô, meu pai me ensinou a fazer conta de multiplicar por 2 e 3, eu gradino porque eu sou ruim de matemática. Meu pai me ensinou a cortar de garfo e faca, meu pai me ensinou a rodar peão, meu pai me ensinou a fazer cabristo em pipa, meu pai jogava bola comigo, meu pai me ensinou a dirigir. Cara, meu pai foi o melhor amigo que eu tive na vida. Eu curti tudo que um adolescente sonharia em curtir, eu curtia com meu pai. E era muito diferente a ideia que as pessoas têm do meu pai, porque parecia maluco, mas ele tinha um carinho, uma proteção, porque na cabeça dele, vou te ensinar a viver. Você vai aprender o jeito maia de ser. Como ir comer na casa do amigo sem encher o saco. Coma pouquinho e toda vez que der uma gafada, faz assim... Hum, que maravilha. Olha, que belas histórias. Olha aí. No teu caso, Simoninha, o que você lembra do Wilson Simonal? Pô, tanta coisa, Fausto. Você quase matou do coração, porque eu nem sabia que existia isso. E acho que esse é o único registro em vídeo, assim que tem de algum programa, eu junto com meu pai. Então, pô, imagina a minha emoção de poder ver isso, assim. Fiquei muito feliz. Pô, lembro até do primeiro... Você lembra que o teu pai teve um jipe? Um jipe. Foi meu pai que vendeu para ele aquele jipe. Olha aí. Olha os trambiques, né? Tim Maia e o seu Wilson Simonal. Olha aí, meu. Ah, muita coisa boa, né? Porque nessa música do Jorge Benjot, o seu pai, foi ele que fez o gago, né? Fazendo o gago tudo, pá, torpida. Isso não tinha na música... Quando o Jorge mostrou a música para o Simonal, isso não tinha. E aí o Simonal, aquela coisa de botar um champignon, de fazer uma coisa diferente, inventou essa brincadeira de fazer quebradinho assim, virou uma marca registrada.